Olá, boa noite querida tutora, querido tutor, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Papo com o tutor classe A. Vou aguardar um pouquinho, os tutores irem entrando e a gente vai falar de um assunto muito importante hoje que vai trazer para você uma conexão. É mais uma história de uma tutora que venceu, que travou a batalha que você está travando, que teve as dificuldades que você tem, talvez piores, talvez menores que você, mas o fato é que ela seguiu uma metodologia para se livrar de tudo o que compunha o pesadelo passado dela e hoje as coisas são um pouco diferentes aliás, bastante diferentes. Então a Flávia vai contar um pouquinho para a gente aqui da história dela, da jornada dela e eu espero que você consiga se conectar à história de jornada dela, tudo que ela passou, a transformação dela, os medos, os desafios e o que ela recebeu no final disso tudo. Tá? Então vamos lá conversar com a Flávia. Olá! Oi! Boa noite! Tudo bem, Flávia? Tudo bem, e você? Eu tô ótima, fico muito feliz que eu tenha aceitado o convite de contar um pouco a tua história. E eu feliz de participar. Show, show de bola. Então bora bater esse papo que a gente tem muita coisa para contar. Primeira pergunta clássica que todo mundo tá querendo saber. Há quanto tempo o TED tá sem medicação? Tu tá dependendo... O Todd, desculpa. Tá dependendo das medicações. Olha, tem mais ou menos uns quatro meses que ele tá sem medicação. Passou por uma crise braba. É, ele... Assim, no início, quando eu iniciei no Viva Bem Tete, ele não tava assim muito em crise ainda. Ele tava meio tranquilo. Depois de um tempinho começou, sabe? E aí eu tive que correr atrás, né? Enquanto o pessoal tá na ativa, eu preciso mexer os pauzinhos pra dar conta também. É aquela história, né? Mas nessa hora eu já tinha testado muita coisa já também, né? O que era legal, o que não era legal. É, aí eu já tinha alguma coisa em mão que eu sabia que ia dar certo, né? O que não daria, eu já descartei, né? Beleza. Foi assim. Eu ia até fazer um comentário sobre isso. Geralmente os tutores que não passam por tanta dificuldade, né? Não chegam naquela fase horrível que alguns tutores passam. A gente entra meio assim, é, eu vou fazer, já vi resultado, dá uma amolecida. Um negócio, outro assim, né? Eu sei que tem um marido aí também que dá uma atrapalhada de vez em quando, né? Uma cabeça de camarão, né? Tem. Eu lembro dessa história. Aqui é só eu, só. Então. Então, beleza. Uma crise de intercorrência. E eu queria saber como é que era a tua situação exatamente antes. Conta um pouco como é um tutor que tá numa fase inicial ainda aqui. Essa é uma situação que a gente quase não comenta. Como é que era a situação do Todd? Então, no início começaram a aparecer lesões nos olhos. Foi o primeiro lugar que começou a aparecer, né? E eu fiquei bem apavorada. Porque eu nunca tinha visto. Eu já tive cão e nunca nenhum teve alergia. Eu não sabia nem que animal tinha alergia, né? Mas eu desconfiava. Porque eu sou uma pessoa alérgica, né? E eu comecei a olhar aquilo e falar Parece que não parece que é conjuntivite. Não parece que... Pra mim que aquilo era uma alergia, sabe? E aí, levei no veterinário e tal. Ele, né? Olhou, passou medicação. Não tava resolvendo nada, né? E aí, eu naquele desespero, naquele nervoso. Falei, gente. Aí, quando ele começou a entrar com corticoide, com medicação mais forte. Aí, eu comecei a ficar bem mal. Porque eu pensei, falei, que qualidade de vida que vai ter, né? Porque eu sei que pra gente faz mal. Agora, imagina, pro animal também faz, né? Então, eu fiquei com esse pensamento. Falei, o que eu poderia fazer pra não judiar tanto dele? Porque ele tinha só quatro meses, né? Quando começou a aparecer tudo isso nele. Então, eu achei muito cedo, né? Falei, ele é tão novo e já com isso, né? E daí, aquilo foi evoluindo. Dos olhos, pro focinho, pra boca. Apareceu pústulas na boca. Ele teve inchaço no pescoço. Ficou bem mal, né? Então, foi várias coisas que foram acontecendo com ele. Que eu fui ficando, assim, sem saber o que fazer, né? No início, eu tava bem apavorada mesmo, né? E ainda o veterinário que eu levei não tava muito... Entendendo muito o que tava acontecendo, né? E aí, eu acabei mudando pra uma outra veterinária. Que eu achei que teve uma visão um pouco melhor. Mas também usou medicação também, né? Mas ela fez uns outros exames nele, né? E a gente foi tentando descobrir o que tava acontecendo. E ele tava também com uma outra infecção. Não só pele. Ele tava com uma infecção urinária também. Aí que castigaram o antibiótico, né? Aí que entrou pesado mesmo. É corticoide, antibiótico. Até o convênio, ele chegou a tomar. Sabe? Então, o negócio foi... Foi inicial, mas foi pancada desde cara, né? Foi, foi. Eu fiquei morrendo de dó, sabe? Aí, assim... Quando entrou com a medicação, depois de um tempo veio o resultado da medicação. Mas eu sabia que depois ia voltar de novo, né? Porque alergia é assim, né? Então, a gente foi indo até eu chegar num ponto que eu fiquei pensando, gente, o que que eu vou fazer? Até exame de leishmaniose a gente fez, porque era uma suspeita também, né? Atira pra todos os lados, né? Não deu nada. Exame de raspagem também não deu nada. Então, eu imaginei. Eu falei, isso é alergia. Foi até onde deu pra ir, né? Foi. Aí, ele tava comendo uma ração, não era pra alérgico, né? Eu comentei com ela. Eu falei, ó, já troquei a ração umas três vezes já, né? Troquei a marca, depois eu troquei a proteína, o sabor. Aí, ela... Eu falei, o que que você acha de mudar a ração, né? Você me sugere, ela falou, ah, tem a hipoalergênica da Premier, né? De frango e mandioca, você quer dar essa pra ele? Falei, ah, vamos tentar então, né? Eu já tava desesperada, né? E aí, foi quando eu fiz essa mudança da ração, depois ela falou, vamos observar oito semanas. Dentro dessas semanas que a gente ficou observando, teve uma mudança muito grande, sabe? Caramba! É, teve uma mudança bem, bem grande. Considerável. Não ficou 100%. Não ficou 100%, porque a boca dele, aonde ficou, e ficava sempre vermelho, irritado, com pústulas, né? Ficou escura. Escureceu aquela região e não voltou ao normal mais. Mas hoje tu sabe isso que é porque tu não hidratava, né? Tinha uma manutenção que tava faltando ali. Sim, sim. Aí depois eu fiz tudo que eu tinha que fazer pra tentar recuperar essa pele dele. E aí foi quando tu me conheceu mais ou menos? Ou foi mais que eu fiz? É, então... Não, eu te conheci quando eu tava ainda levando nessa veterinária. Já tava na fase que eu já tinha iniciado a hipoalergênica. Aí depois de um tempo, eu vi no Facebook e falei, nossa, isso aí me interessa. Aí eu participei da semana do pet alérgico, né? Já clareou olhar? Fez sentido pra ti? Nossa! Aí eu falei, é isso que eu tava procurando. É isso. Nem sabia que era. Não era nada de medicação. É, não era nada de medicação. Era tudo coisa natural. E eu falei, é isso mesmo. Show de bola. E eu fiquei muito feliz, assim. Eu falei, gente, eu vou fazer. Eu vou participar. Aí eu entrei... Teve alguma coisa específica? E aí não me arrependi. Show. Teve alguma coisa específica, Flávia, que eu te falei, que fez assim, te falar, é isso aqui. Alguma coisa específica de tudo aquilo da semana do pet alérgico? Ou de qualquer outra coisa que eu tenha falado? Assim, tu tava com aquela linha de raciocínio que era medicação, mas tu queria uma coisa diferente. Teve alguma coisa que eu te falei, assim, especificar, tem que cuidar da mente, além do corpo. Ou não. Essa medicação aqui, ela faz isso, se tu usar de maneira direta. Teve alguma coisa no meio desse aprendizado todo que fez assim, não, é isso aqui. Então eu vou entrar nesse curso por causa disso aqui. Ela me convenceu agora. Sim, sim, mas eu entendi os malefícios que a medicação traz. E a questão do efeito rebote também. Você dá a medicação, você vê o resultado. Só que entre aspas, esse resultado, né? Aquilo ali é só... Seca gelo, né? Sim, seca gelo. Você tá fazendo um negócio e aquilo lá, daqui a pouco, vai estourar tudo de novo, porque não tem cura, né? Então, o medicamento, ele tá agredindo o organismo do teu cão. Então foi isso que eu fiz. Eu falei, não. Eu não quero isso pra vida dele. Eu quero mudança, né? Foi isso que fez sentido, porque tu percebi o efeito rebote, só não tinha nome pro efeito rebote, né? Sim, sim. E eu sabia em mim também, porque eu sou alérgica, né? Em certos momentos, você tá tomando uma medicação, tá tudo legal. Daqui a pouco, volta de novo. Se você não tira a causa, se você não tira a causa, né? Se você não tenta entender o que que tá acontecendo, aquilo lá vai voltar e vai voltar com força, né? Exato. É bom, às vezes, a gente ser alérgica, a gente se coloca no lugar deles, né? Fica mais claro pra olhar. Verdade. Aqui sou eu, meu filho, meu cachorro. Tudo alérgico. Ah, aqui em casa também. Eu tenho os três tipos de alergia. Maria Rita, cada ano eu manifesto uma coisa nova. Agora eu tô desconfiada que ela é atópica também. Aparece uma demócrita aqui. Quando ela se aborrece, fica inchada a bochecha. Ah, meu Deus. Tá bom, deixa pra lá. Mas, enfim. Depois do método, com certeza, né? Tu já lidou com outras situações. Eu sei que teve mais de uma. Eu lembro da história do camarão. Sim. Sim, do camarão. Aí teve abelha. Eu fui descobrindo. Quando eu entrei, eu não sabia que ele era alérgico à picada, né? Quando eu entrei pro Viver o Bem Pet. Assim, eu não me atentava também muito. Aí a gente aprende a observar, né? A gente aprende na prática. É. Aí eu acabei vendo também. Um dia que uma abelha picou, inchou tudo a cara dele, né? Então você vai vendo. Um dia um carrapato também. Eu fiquei vendo aquela feridinha ali. Caiu. Coçou. Caiu o pelo. Demorou pra assarar. Aí eu fui usando o tratamento. Escurece a área logo nele, né? Sim. Escureceu. Mas já nasceu o pelo. Tá lindo. Ele tá numa fase ótima agora, sabe? Ele tá com pelo bom. Até esses dias atrás ele teve queda, mas não localizada. Uma queda mais geral. Mas eu tô hidratando porque o clima também tá muito seco, né? Eu acredito que pode ser disso também. Sim. Inverno. Da Shehaldi. É característico pele seca. Não tem jeito. Chega quando cai. Eu tô tentando hidratar. Não é? Quando cai, cai naquele estilo. Não, o meu ele tá caindo assim no geralzão. Onde você olha, tem pelo dele, sabe? Ah, então é hidratação. Na varanda toda, sim. Só tá precisando mais da frequência. Show. Sim. Os naturais, assim, os caseirinhos, o que eu gostei muito, que deu super certo pra ele, foi a camomila. O óleo de melalê, o que eu testei há pouco tempo, numa picada de carrapato, também gostei. Opa! A babosa já faço uso, tem um tempo já também, com ele. Ela é coringa, né? O chá de hortelã, o chá de hortelã também pra irritação na pele, quando fica muito avermelhada. Esses dias atrás também apareceu entre a unha e a pele. Eu não sei o nome daquela região ali. Entre a unha e o dedinho dele. O Leiton Well. Isso. Apareceu, assim, eu vi que nem a gente viu durante as aulas, que deu aquela inchada, assim, ficou um negócio meio esquisito, vermelho, sabe? Falei, tá dando alguma coisa ali. Aí eu já entrei com um chazinho de camomila, tava limpando todo dia aquilo ali, e tava usando o Fita Fix. O Fita Fix Gel, que eu não tinha testado ainda nele, né? Eu usei no meu outro pra cicatrizar a cirurgia que eu fiz no meu outro cachorro, né? Eu falei, eu vou usar nele. E tá, tá muito bom. O bom é que o método é que tu consegue fazer muita coisa pra, até pra quem não é alérgico, né? A gente consegue fazer controle mais saudável. Eu achei interessante que foi o veterinário que tinha sugerido esse Fita Fix Gel, né? O que fez a cirurgia nele. Falei, que engraçado. Era um remédio que eu tava querendo testar já, né? Eu já aproveitei e comprei. Eu já tô usando. E assim, tu achas que hoje, com essa metodologia, tu gasta mais tempo do que quando ele ficava em crise à base de remédio? É, gasta mais tempo lidando com ele? É. Na parte da observação, tem que fazer hidratação, eu tenho que fazer banho. Isso te toma muito tempo? Mais do que era trabalhoso quando eu tomejava ele? Não, não, não. É bem tranquilo. Não vou dizer que não dá trabalho. Dá trabalho um pouquinho, sim, né? Porque ele é diferente, né? E assim, banho mesmo, eu consegui manter ele bem com um banho semanal, né? Eu tô mantendo... É, eu só faço um banho semanal nele. Tá bem controlado nele. E a pele dele tá legal. Até quando eu viajei, eu até comentei com a senhora, né? Sobre isso, que eu viajei e deixei uma pessoa fazendo tudo que tinha que fazer pra ele, né? E mesmo assim, eu percebi quando eu cheguei, que ficou uma areazinha irritada, sabe? E aí, eu já entrei com tudo que tinha que entrar e primeiramente banho, porque ele tinha ficado umas duas semanas ou três sem tomar banho, porque tava um período meio de frio, sabe? E eu com dó de dar banho nele, sabe? E aí, eu já entrei com banho. Depois, olha, questão de pouquinhos dias, ele já tava normalzinho, sem nada. Sem folha. E aí, tu não ficou mais desesperada que ia ter que ir com o veterinário e fazer que ele ia medicação... Não, não. Tranquilamente, hein? Não, não. Gastou muito pra fazer isso, Flávia? Pra recuperar ele de novo? Não, não. Hoje, eu mudei a ração, né? Eu saí da hipoalergênica. A gente usa a ração ND, ND de cordeira e blueberry, né? Até agora, ele tá se mantendo como se estivesse comendo a hipoalergênica. Ele tá, é... Não teve mudança, assim, de falar, irritou a boca de novo, ou tá coçando mais. Eu não percebi nada disso, né? E tá dando pra manter ele legal, assim, por enquanto, né? E ele... O ouvido dele tá um pouco... O ouvido dele tá meio desafiador ainda, um pouquinho. Mas, assim, nada... Nada preocupante. Eu só queria mudar um pouco a coloração da serinha dele. Isso aí eu não... Tá malondada de novo. É, tá ainda. Isso aí eu preciso trabalhar mais. Bate uma foto, ou grava um vídeo e joga lá na comunidade, que a gente já vai conversar. Assim que acabar aqui. Tá bom. Vamos ver mais orientações. Então, até fiz o teste do cotonete hoje. Saiu bem escurinho, assim. Eu tô usando, tudo certinho. Falei, vou tentar entrar com outro diferente pra ver se muda, né? Aham. Mas, assim, tá bem legal. Os olhinhos eu ainda não descuido até hoje. Eu sempre uso... Nem que for pra dar uma limpadinha com o chazinho de camomila gelado. É, os olhos são muito claros, né? É bem mais fácil irritar os olhos. Os olhos do Dói são azuis, gente. É bem sensível. Então, e ele lacrimeja muito fácil, assim, eu percebo, sabe? E se você olha dentro, parece que já é dele. É meio avermelhadinho. Ele não é um olhinho branquinho que você olha. Ah, né? Não. Sim. Eu não sei se é porque ele tem olho azul. É, então, já é mais sensível, acredito, sabe? Até a luz solar, ela dá uma irritadinha pra quem tem os olhos mais... Quem tem olho claro, geralmente vai falar disso. Ah, eu preciso usar o óculos escuro porque é sensibilidade. Mas é... Mais sensível. Quanto mais escuro, né? Mais melanina a gente tem, mais pigmentação, mais proteção solar. Então, é por isso. É uma manutenção pra ele. Exclusividade do Todd, entendeu? Então, só mantém do jeito que tu tá te fazendo. Beleza. E o que é que é pra ti conseguir planejar e otimizar esse orçamento, Flávia? Mudou, assim, na tua vida a questão de gastos? Hoje tu consegue saber o que tu vai comprar? Tá tudo, assim, já planejado? É, hoje eu me programo melhor, né? Porque, assim, eu já sei tudo que funciona pra ele, né? E aí eu já me programo. A ração tá acabando, eu já vou procurar. Porque aqui onde eu moro não tem. Eu não compro aqui. Não compro nada aqui da medicação dele porque não tem. Medicação que eu digo suplementação, né? Aham. Sim. E aí eu vejo tudo, assim, numa cidade próxima. Com antecedência, né? É. Então, até outro dia me falaram que tava em falta a ração. Eu fiquei desesperada. Diz que tava em falta na distribuidora. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir atrás pela internet, né? Mas aí chegou, agora eu perguntei. Não, tá tudo certo. Agora vai, sempre vai vir. Ah, que bom. Compra uma e deixa de stand by lá. Não deixa acabar uma saca. Compra saca pequenininha pra não ficar ruim. Mas deixa uma lá pra não faltar. Porque, olha, dá umas confusões. Eu compro de... É, eu compro de 2,5. 2,5 kg. Pra ele, eu acho que é um tamanho legal. Não, excelente. E eu despejo num vidro um pouco e deixo um tanto lá. Porque tem aquele lacrezinho, né? Na embalagem. Pra não perder muita crocância. E o cheiro. Aí eu vou fazendo isso. Ainda mais ele, que é super forejador, né? Super exigente. Sim, ele é. Ele é. Esses dias até eu fiz pra ele, eu vi na internet, um tapetinho. Não sei se você já viu aquele tapetinho de fuçar. Fusar, fuçar. Que você joga. Fusar, fuçar. Isso, esse mesmo. Eu fiz um pra ele. Fiz. Joguei ração. Ele fica doido procurando, sabe? A ração. Ele é muito esperto. O outro fica meio, assim, ele vai e tal. Aí esses dias eu construí um outro brinquedo pra ele, né? Aquele das garrafinhas. Que bate a patinha, ela vai girando e vai caindo a ração no chão. Sei, sei. A roleta. Assim, a princípio eu tive que... Ele não se adaptou muito de bater a patinha. Mas ele ficava fazendo arte de subir em cima, de passar embaixo, sabe? Ele ficou tentando um jeito dela cair no chão. Da ração cair, né? E o outro ficava só assistindo. Eu falava, olha só, como que pode? Um é quieto e o outro tá lá mexendo, tentando fazer a ração cair de todo jeito, né? Mas bem legal, assim. Pra tu ver como eles são diferentes, né? Muito. São serzinhos diferentes. Duas crianças diferentes. Não tem jeito. Verdade. E pra ti, Flávia, hoje, como é essa sensação de ser uma doutora classe A? O que que traz pra ti? É muita paz. Porque hoje eu fico muito mais tranquila, sabendo o que fazer, né? Antigamente eu não sabia. De onde que, né? Será que só medicação? Mas medicação vai gerar um problema de saúde, tá? Eu ficava naquela, né? Agora, hoje, eu tenho certeza que tudo que eu tô fazendo não vai afetar ele em nada. Pelo contrário, ele vai viver muito mais, né? E mais saudável. Acabou aquele conflito de... Entre certo e errado, né? Esse conflito, eu acho que ele martiriza muito, doutor. Porque eu tenho o que fazer, mas eu não quero fazer assim. E não tem outra alternativa. O que eu vou fazer? Aí vem a frustração. Vem o desgaste, né? É um desespero, né? Eu entendo perfeitamente. É isso. Hoje eu tô bem mais tranquila. E quando eu não tô aqui, eu peço pra alguém dar uma mão pra mim, né? E aí a gente vai levando. Vai levando. Já dá pra orientar qualquer pessoa, então tá tudo certo. E pra finalizar, Flávia, eu queria que tu deixasse aqui um recado. Pra qualquer doutor que tá aqui, que tá... Eu vou te dizer as principais objeções pra entrar. Acha que o método é difícil? Acha que toma muito tempo? Acha que não vai ter como tirar suas dúvidas? Acha que vai gastar muito? Que é muito caro o investimento do programa? Basicamente essas. O que é que tu diria? Essas pessoas. É assim mesmo? Eu digo que vale a pena. Que não é caro. De jeito nenhum. Vale a pena. Você vai ver na saúde dele. Sabe? Você vai ver que aquilo realmente funciona. E aí você fica meio assim. Será, né? Mas depois você vai ver que funciona. Você vai ficar mais tranquila. Vai conseguir lidar melhor com ele. Pra mim funcionou. E eu recomendo. Eu recomendo. É excelente. Excelente. A vida dele é outra. E a tua também, né? A minha também. Tô em paz. Show, Flávia. Obrigada, meu amor. Foi muito bom conversar contigo. Obrigada a você, doutora. Igualmente. Eu vi um pouquinho do teu lado. Traz aquela lembrança da estrada, né? Aquela comemoração. Adora. Uhul. Consegui. É isso aí. É verdade. Vitória. Então, pronto. Muito obrigada. Manda um beijo pros meninos. Tá bom? Sucesso. Tá bom. E até a próxima. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Galera, eu vou tirar uns minutinhos aqui pra responder as dúvidas dos tutores sobre o programa de treinamento. Tá? Vamos ver. Olha, já tem a galera da Bessinha Primeira Turma aqui. Sejam bem-vindos, tutores. Show de bola. Fico muito feliz. É isso aí, gente. Não pode parar de estudar. Tem toda a plataforma. Tem toda a área de membros. Tem a comunidade. Mas tudo que eu trago aqui no Instagram é conteúdo extra, sim. E fica muito mais claro pra quem tem a metodologia. Quando terá outro evento do Pet Alérgico? Bom, Cris, eu faço quando a gente vai abrir uma nova turma. Então é mais ou menos de 3 em 3 meses que isso acontece, tá? Pode variar esse tempo. Mas eu vou estar avisando a vocês. A Mauri te ama. Sou tosadora há 20 anos e estudante de medicina veterinária. Estou muito feliz. Show de bola. Tem que expandir conhecimento, gente. Em todas as áreas, em todas as profissões que lindam com animais alérgicos. É importante se capacitar. Você vai conseguir ter mais clareza de tudo que acontece no seu meio profissional. E essa capacitação, ela traz um olhar diferente do teu cliente. Então, quem é... Eu tenho groomers dentro do programa. Por isso que eu estou falando, tá, gente? Eu tenho médicos veterinários dentro do meu programa. Então, essa questão profissional, o método, se tu trabalha com animal alérgico, investe. Olha, teste do cotonete. A Silk, Silk é aluna da primeira turma. Muito bem, Silk. Já está lá no terceiro módulo. Teste do cotonete. Olha, adorando estudar a fundo esse programa. Show. Vou chegar lá, pesquisando, estudando muito. Você tentou reclasear. Isso aí. Tem que manter o foco, o pensamento. Agnes Cristina. O curso é gravado para ser assistido em qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, da hora que tu quiseres. São 12 meses. É um ano de disponibilidade da plataforma para você. Pode assistir pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela televisão. Enfim, é onde quiser. Bem prático. Nossas áreas de suporte, elas também são online. Então, tem dentro da área de membros que tu acessa. Então, a cada 24 horas é atualizada. E tem a comunidade no Facebook que está rodando o tempo todo. O tempo todo a gente está lá. É bem prático o suporte também. O programa todo é muito prático para a versatilidade de qualquer pessoa. Teve ali uns 15 minutinhos na hora do almoço, ou então na hora que chega do trabalho, puxa ali o celular, assiste rapidinho, faz as tuas anotações do dia. É bem tranquilo, tá, gente? Olha aí, a Filomena. Eu entrei em segundo e já recomendo. Show. Sério, poucos dias a Filó já melhorou. Olha aí, gente. Por favor. Não, um momento aqui para a Filomena. Ela acabou de entrar, gente, na 11ª turma. A gente ainda nem fechou as inscrições e já está vendo resultados. Você não quer essa qualidade de vida? Duvido. Mauritiana, estou apaixonada. Que bom. Em breve teremos uma grande quantidade de tutoras classe A, gente. Obrigada, Andréia. Palavra em seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Bom, encerraram as nossas perguntas. E é isso, galera. O Papo com o Tutor é isso. É a minha maneira de te mostrar com as palavras de um tutor classe A que o negócio é possível. Não é só eu que estou falando. São meus 71 estudos de caso. E eu sempre estou trazendo tutores diferentes para contar isso para você. Então, não é história. E essa turma vai vir com tudo. Eu tenho certeza que esses resultados vão vir muito rápidos porque a galera está muito engajada, está muito comprometida, está muito bem assessorada. Para essa turma, além de mim, ainda tem mais duas monitoras classe A. Está bom? Não é para qualquer um, não. Tem assessoria de expert sem alergia. É isso que você está precisando. Não está precisando de receita mágica que te indiquem produto. Isso também vai acontecer. Só que lá dentro do método eu vou te ensinar os fundamentos para aquilo ali dar certo. Por que aquilo ali dá certo? Como que aquilo ali dá certo? Tem que ter todas as perguntas respondidas. Não é simplesmente o que é bom para alérgicos. Isso não vai te levar muito longe, doutor, acredite. Então, a gente está no meio das nossas inscrições. Elas se encerram na sexta-feira, hoje é o terceiro dia. Nós estamos com 75% das vagas preenchidas até de manhã que eu tinha olhado. Então, doutor, eu não sei se vai chegar até sexta-feira. Se você ainda está aí em cima do muro, não perde essa oportunidade. Tem tanta gente te falando que o negócio é real, que funciona, que vai te trazer os benefícios. Os sonhos que você tem sonhado são possíveis. E eu e a equipe Viva Bem Pede estamos aqui para te assessorar até a porta de entrada aqui. Toma, entra. Está aqui o teu sonho. Então, é isso. Eu estou fazendo os meus 50%. Eu acho que eu estou fazendo os meus 150%. Eu preciso que você faça a sua parte também. Então, tome essa decisão. corte essa ponte da medicação. Eu sei que pode estar pesado. Eu sei que parece que está pesado agora porque os seus gastos foram exorbitantes. Mas não vai parar de gastar. Não sei quando é que a gente vai abrir. A próxima a gente tem essa média de data aí. Será que tu aguenta o bolso demais esse período do teu animal em crise? Acho difícil. De repente, a economia que você está fazendo para entrar na próxima turma, você vai gastar no meio do caminho aí, numa internação em alguma coisa. Não estou desejando mal, mas é o que eu vejo acontecer. Eu estou só te trazendo uma realidade para você ficar ciente das possibilidades. Então, é do fundo do meu coração te ajudar. Se você não está lá dentro do programa, eu vou continuar ajudando aqui fora do jeito que eu puder. Mas faça esse esforço. Você não vai se arrepender. A sua vida vai mudar e a do seu filho também. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. E até amanhã. E até amanhã.